Olá, tudo bem? Eu vou falar que o nosso curso de certificação é um curso que nasceu de uma necessidade de vinda do mercado, agora com o processo de expansão das franquias, nós começamos a inaugurar unidades em outros estados, outras cidades um pouco mais distantes, e a gente começou a entender que muitos veterinários não indicam fisioterapia porque não acreditam na fisioterapia. Eu cansei de ouvir ortopedista me falar que a fisioterapia não funciona. Ele falou, Ricardo, eu não indico a fisioterapia porque eu indico pra tal pessoa e ela fica com o paciente durante seis meses, um ano, dois anos. Fica o paciente pro resto da vida, nunca libera o paciente. E eu sempre achei isso muito estranho, isso não deve acontecer, isso não pode acontecer. E eu comecei a estudar pra ver como as pessoas estavam trabalhando e eu posso falar pra vocês que a esmagadora maioria das pessoas tem pelo menos 50% da sua rotina pacientes crônicos que nunca são liberados, que não conseguem ficar sem a fisioterapia. Será que está sendo feita a reabilitação de verdade desse paciente? Ou está sendo só tirado a dor porque depois sem a fisioterapia ele não melhora? E eu fiquei o ano inteiro pensando nisso e falei, poxa, eu preciso levar essa formação, né? Muita gente nos procura e fala, Ricardo, eu não queria ser franqueado, mas eu queria aprender os protocolos da FIS. Eu quero protocolos que funcionam. Eu quero liberar os pacientes. Vocês têm que ter, no máximo, 15% de pacientes crônicos que estão aí com vocês há mais de seis meses. Então, não pode ser diferente. E essa é a ideia desse curso de certificação. É um curso para você aprender os nossos protocolos, aprender a diferença e realmente saber diagnosticar e saber tratar esses pacientes. Por isso que a gente decidiu fazer o curso de certificação. O curso que é exclusivo com a minha equipe eu só convidei a Renata Diniz a escrever o livro comigo, que a gente trabalha muito parecido. Mas a gente vai trazer todas as modalidades para vocês. Nós vamos fazer três turmas. Uma turma em Porto Alegre para alcançar, desenvolver a fisioterapia na região sul. Vamos fazer também no Rio de Janeiro para desenvolver toda a parte do sudeste, uma parte do nordeste. E aqui em Brasília, pegando a parte do nordeste, centro-oeste e norte. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso curso de certificação. Bom, o nosso curso de certificação pode ser feito para o veterinário, para os estudantes, a partir do nono semestre, que estão já no último ano de faculdade, ou veterinários formados, principalmente quem até já fez nossos cursos extensivos, quem já tem pós-graduação, pode fazer, que vocês vão ver que vão aprender muita coisa. Muita coisa mesmo. E vocês têm, faz parte do curso, vocês ficarem 200 horas na rotina da Fisiocare, para ver essa prática. Com uma certificação, você vai ver a certificação prática. Então, o curso tem um curso de 276 horas. E ele vai te capacitar, com certeza, para novas vagas da Fisiocare, ou compra de franquias. Então, vocês vão ter aula de exame neurológico, localização das lesões, hernia de disco, doenças diferenciais de hernia de disco, toda a parte de exame ortopédico, afecções articulares, vai ter aula de anatomia, exame de imagem, o pessoal tem muita dificuldade de avaliar raio-x, tomografia, ressonância, eu vou dar uma aula sobre isso. controle de dor, paciente ortopédico, neurológico, todos os protocolos da Fisiocare, em todas as afecções ortopédicas e neurológicas. Eu vou abrir tudo para vocês aqui, para vocês realmente, eu quero desenvolver a fisioterapia em todo o Brasil. Vou falar de felinos, a Renata vai falar de cães atletas, fisiatria, animais geriatras. E vão ter todas as modalidades, então as modalidades mais comuns que nós temos, hidro, laser, ultrassom, eletro e laser. Aí vão falar de campo magnético, radiofrequência e sistema indutivo do SIS. Então a Renata vai trazer muitas novidades lá da Europa para vocês. Toda a parte de técnicas de massagem, exercícios terapêuticos. Vão falar de tratamento de obesidade, canina e felina pela fisiatria, isso é importante. E 16 horas de aula prática, dia 29 e 30 de julho, discussão de caso, prática de exame ortopédico, discussão, neuroreabilitação, demonstração de todos os protocolos da Fisiocare. Então, como tem prática, vai ser na nossa unidade de Brasília, as vagas são muito limitadas. Então não deixe para depois, são vagas realmente limitadas, extremamente limitadas, porque a gente não tem o espaço tão grande lá como a gente tem aqui em São Paulo para realizar os cursos. Então, nos cursos, eu que vou dar grande parte dessa aula é das 60 horas teóricas, acredito que umas 35, 40 horas sou eu que vou dar e vou falar todos os protocolos da Fisiocare. Renata Diniz também vai falar umas 4, 5 aulas aí para vocês também sobre a parte de reabilitação, trazer muitas novidades. Renata que escreveu o livro, Fisiatria e Pequenos Animais Comigo. Vocês vão ter aula com a Arielle e com a Nívia, inclusive a Nívia vai dar essa parte prática para vocês. Tá bom? Então, entra no nosso site, se inscreva no nosso site, com certeza você vai aprender muito, mesmo que você já tenha pós-graduação, você vai aprender uma técnica totalmente diferente e parar com esse negócio de ficar fazendo fisioterapia para o resto da vida. A gente tem que pegar o paciente, transformar uma articulação degenerada em uma articulação funcional, reabilitar esse paciente de verdade, o paciente tem que ficar sem você. Aí sim, o seu tratamento está funcionando. Tá bom? Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato com nossas centrais aí de atendimento. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!